e essa semana a gente quer fazer mais mesa mais banco vou fazer aprontar essa aqui também a pedido ó como é que é os pés da mesa agora vai ser um pouco diferente né já foi cortado tá tudo no tamanho e vamos botar para terminar né essa aqui eu vou aprontar também essa semana tem aqui mais peça ó mais banco né ali tem mais uma mesa para levar lá para dentro para gente terminar e essa semana a gente quer zerar tudo né respeito de mesa que a gente já vai fazer outro serviço né quero fazer umas portas pivotante e crescer aí a produção né aumentar o papel que a gente tá precisando de pagar as contas não colocar tudo em dia né e é isso